A Assembleia realiza a primeira sessão ordinária após a posse dos deputados, eleição do presidente e da mesa. Deputado Stener Sorato se licencia para assumir a Casa Civil no governo do Estado. Suplente Peixer assume cadeira no lugar do titular. E ainda, poderes vão destinar recursos para a revitalização da Praça Tantredo Neves, no centro da capital. Estes e outros destaques agora no TVA Notícias. Fica com a gente. Boa noite para você. A Assembleia Legislativa realizou na manhã de hoje a primeira sessão após a posse dos deputados e eleição do presidente e da mesa diretora. Em tribuna, parlamentares falaram sobre as bandeiras, os projetos e sobre as ações que pretendem desenvolver durante o mandato. Quem traz os detalhes é a repórter Maria Helena Salles. O deputado Carlos Humberto ocupou a tribuna para tranquilizar a população da Foz do Rio Itajaí-Açu. De acordo com ele, circulou uma notícia na região sobre um possível cancelamento do contrato para a construção das alças de acesso da rodovia Antônio Raio para a BR-101 e a Avenida Contorno Sul de Itajaí. De acordo com o parlamentar, esta etapa representa aproximadamente 40% da obra total de duplicação da SC-486, que liga Brusque a Itajaí. O deputado se pronunciou para comunicar que obteve a garantia da Secretaria de Estado da Infraestrutura de que a obra vai sair do papel. Saí de lá ontem feliz, tendo essa certeza de que logo e ainda no primeiro semestre desse ano, a região da Foz do Rio Itajaí será agraciada com o início dessa importante obra que já tem as suas indenizações prontas, uma obra orçada, se não me engano, em 70 milhões de reais, com previsão de construção, deputado Egídio, um pouco mais de um ano, que trará a região norte, a Foz do Rio Itajaí, região norte de Santa Catarina, uma melhor condição de mobilidade, deputado Lonelli. O senhor conhece os problemas da BR-101, da região norte de Santa Catarina, por conta da nossa falta de mobilidade. O deputado Massoco lamentou a morte ocorrida nesta quarta-feira do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Concórdia, Luiz Suzin Marini. No dia de ontem, senhor presidente e demais colegas, perdemos um grande homem, pessoas simples, prestou um grande trabalho na sociedade, no setor privado, no setor público. Senhor Luiz Suzin Marini, mais conhecido como Luizinho, foi vereador, foi prefeito de Concórdia, foi deputado aqui na Assembleia, foi presidente do Tribunal de Contas e ontem nos deixou. Eu queria pedir a todos vocês, presidente, sendo possível, dentro do tempo que me cabe os dez minutos, um minuto de silêncio, que é uma pequena homenagem que nós podemos estar fazendo nesse momento. Esta presidência convida todos os colegas deputados e deputadas para que façamos um minuto de silêncio conforme a solicitação do deputado Massoco. O minuto de silêncio foi uma homenagem ao político que tinha muita popularidade na região oeste do Estado. Ele entrou na vida política em 1963 como vereador de Concórdia, chegando a presidente do Tribunal de Contas do Estado em 2005. Luiz Suzin Marini faleceu aos 87 anos. Na sequência da sessão, o deputado permaneceu na tribuna para agradecer os eleitores pela votação e se apresentar à sociedade catarinense como parlamentar. Ex-vereador e ex-vice-prefeito de Concórdia, o deputado falou sobre o trabalho que pretende realizar no parlamento. Pode ter certeza que farei o melhor de mim, farei o máximo para realmente contribuir com o Estado de Santa Catarina no progresso, no desenvolvimento. Entendo que o poder público precisa ser um propulsor da economia, do empreendedorismo, da geração de emprego e renda e da qualidade de vida na vida das pessoas. O deputado Matheus Cadorim, que inicia a carreira política com este mandato na Assembleia Legislativa, também ocupou a tribuna para agradecer os eleitores e falar sobre as metas para os próximos quatro anos. Uma delas é a proposta, em conjunto com o deputado doutor Vicente Caro Preso, para a instalação de uma frente parlamentar de apoio ao Corpo de Bombeiros Voluntários em Santa Catarina. Ele atuou como gestor da instituição fundada há mais de 100 anos em Joinville e que é considerada uma das melhores organizações não governamentais do país. Nós temos advogadas, nós temos artistas circenses, nós temos CEOs de grandes corporações, nós temos o prefeito da cidade que também é voluntário na corporação e é um modelo que precisa ser fortalecido e expandido para o resto do Estado, entendendo que nós temos ainda 60% dos municípios de Santa Catarina que não tem bombeiro nenhum. E está aqui uma instituição que funciona há 130 anos, com uma economia absurda de dinheiro para os cofres públicos e que precisa ser valorizada, respeitada e expandida. O deputado doutor Vicente Caro Preso, coautor da proposta de instalação da Frente Parlamentar de Apoio ao Corpo de Bombeiros Voluntários, também se pronunciou sobre o tema. Ele se posicionou contra a decisão da Câmara Federal que proíbe o uso do nome de bombeiro pelos voluntários e subordina a categoria aos bombeiros militares. Neste ano, o tema deverá ser debatido no Senado. Nós estamos organizando essa frente parlamentar de apoio aos bombeiros voluntários justamente para isso, fazer força política para desmanchar esse nó e outras coisas mais de mergulhar nas prerrogativas dos bombeiros voluntários e fazer sim a fiscalização, a liberação de eventos, enfim, com toda a formação que eles têm e por um preço, um custo muito menor do que o tradicional bombeiro realiza nas cidades aqui de Santa Catarina. Os deputados Napoleão Bernardes, Antídio Lunelli e Mário Mota também defenderam a instituição e a iniciativa dos dois parlamentares. Os bombeiros voluntários, como bem disse também o deputado Cadorim no seu pronunciamento, são uma instituição centenária no nosso estado e é uma característica muito peculiar de Santa Catarina. Se nós temos um modelo exitoso de desenvolvimento, isso se deve ao modelo próprio de cooperativismo que nós temos aqui, das universidades comunitárias que temos aqui, dos hospitais filantrópicos que temos aqui e dos bombeiros voluntários que temos aqui, que fazem um papel muito proativo. Portanto, estamos aqui no sentido de endossar o apoio a essa causa para garantir as prerrogativas, os direitos e a capacidade de ação e atuação desses bombeiros voluntários que fazem uma defesa significativa da vida das pessoas no âmbito das comunidades. Conte comigo diuturnamente, é uma causa nossa. Eu, como prefeito de Jaraguá do Sul, sei dos valores e aqui nós estamos falando de uma conta mais ou menos em torno de 80, 20, ou menos de 20 ainda, e da parceria que nós sempre tivemos e mantemos. E no ano de 2020, eu tive o privilégio de ser convidado para voluntariamente gravar 20 episódios com a história dos bombeiros voluntários de Joinville. E fui a Joinville e esse documentário, chamado Heróis do Século, pode ser visto no YouTube para quem quiser conhecer um pouco mais desde a primeira constituição dos bombeiros voluntários daquela cidade. E eu registro que me apaixonei pela ideia, pela forma como os bombeiros foram constituídos lá e pela manutenção. Nem falo do crescimento da sua estrutura, da sua logística, de tudo aquilo que os bombeiros voluntários de Joinville hoje oferecem à população, mas serviu e serve como referência para outras unidades espalhadas pelo Estado e pelo país. O deputado Sérgio Guimarães, no primeiro mandato, falou sobre as bandeiras que deve defender no Parlamento. Vocês podem ter certeza que eu vou lutar muito para o bem-estar das pessoas, deputado Mauro de Nadal. A grande Florianópolis tem grandes carências, mobilidade urbana, contorno viário. Nós temos que trazer de volta a discussão nessa casa, o túnel no Morro dos Cavalos. Temos um grande compromisso de zerar a fila das cirurgias eletivas, são mais de 100 mil pessoas à espera. Como é que você chega para uma pessoa e diz que o problema dela, que a cirurgia dela não é importante e que ela pode aguardar 3, 4, 5 meses, um ano, dois anos, é o que mais eu recebo hoje nas minhas redes sociais. Outro novato na Assembleia Legislativa, o deputado Lucas Neves, ex-vereador de Lages, propôs a criação de uma nova bancada, que deverá uni-lo aos dois outros parlamentares do município serrano, Márcio Machado e Mário Mota. Estamos propondo a criação da bancada da Serra para que a gente possa unir os parlamentares que têm a sua base, o seu escritório na Serra, na defesa daquilo que é importante para a nossa região. Todos nós temos as nossas pautas, mas algumas pautas são comuns, quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação. A região da Serra, especificamente, a Amures, dos 18 municípios, 15 têm o índice de desenvolvimento humano abaixo da média estadual. Isso impacta diretamente no desenvolvimento. O IDH é a evasão escolar, o IDH é a mortalidade infantil, o IDH é a baixa empregabilidade, e nós precisamos unir os parlamentares que aqui estão deixando qualquer diferença de lado e olhando para frente. O deputado Marquito, ex-vereador de Florianópolis, que também acaba de chegar ao parlamento catarinense, falou das bandeiras que traz ao Poder Legislativo Estadual, propondo um mandato agroecológico. Nosso mandato, como foi muito bem colocado lá na Câmara Municipal, que é um mandato agroecológico, ela tem essa pauta, e que com certeza a agricultura ecológica, a agroecologia, é um modelo de agricultura muito adaptado às características de Santa Catarina, para uma transição. A IPAGRE faz um trabalho muito qualificado, com o plantio direto de hortaliças, o SPDH, tem um trabalho altíssimo, de altíssimo nível entre essas famílias. Então, eu, por essa trajetória, eu tenho a certeza que essa será uma grande atuação no parlamento, em conjunto com os colegas deputados e deputadas, para a gente melhorar as condições de vida dessas famílias agricultoras, que, no final das contas, são elas e eles que colocam o alimento nas nossas mesas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, encerrou os trabalhos, informando que a próxima sessão está marcada para terça-feira, às três horas da tarde, quando o governador Jorginho Melo fará a leitura da mensagem anual, que, como determina a Constituição, marca o início dos trabalhos no parlamento catarinense. Ainda na manhã de hoje, o deputado Stenner Sorato se licenciou do mandato para assumir a Casa Civil do Governo do Estado. Após tomar posse como deputado estadual na sessão ocorrida na manhã de ontem, Stenner Sorato Júnior, do Partido Liberal, se licenciou do cargo nesta quinta-feira. O parlamentar foi convidado pelo governador Jorginho Melo para exercer a chefia da Casa Civil, função responsável pela articulação e pelo relacionamento entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. O que o governador Jorginho Melo propôs em convidar um deputado para estar participando da Casa Civil, que é o respeito pelo parlamento. Acho que isso é o primeiro sinal que o governador dá a toda a Assembleia Legislativa. Essa é a minha função, é estar me relacionando como deputado, com os deputados, mas principalmente fazendo essa interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quem passa a ocupar o mandato é o primeiro suplente do Partido Liberal, o vereador de Joinville, Maurício Peixe, já empoçado na sessão realizada neste 2 de fevereiro. Sorato encontra semelhanças entre a atividade parlamentar e a função que vai exercer no governo do Estado. Quando eu recebi o convite, início de dezembro, mudou todo o planejamento. Eu já tinha feito um planejamento de mandato com toda a minha equipe, equipe de marketing, e isso mudou, obviamente, mas eu estou percebendo nesses primeiros 30 dias que o secretário-chefe da Casa Civil tem uma função muito parecida com a do deputado. Elaborar o projeto de lei é estar defendendo esse projeto de lei, então acredito que muitas das coisas que eu almejava como deputado vai dar para realizar com certeza como secretário-chefe da Casa Civil. E quem assume a cadeira no lugar do titular é o suplente Maurício Peixe, que foi vereador de Joinville por sete mandatos. O vereador de Joinville, Maurício Peixe, tomou posse como deputado estadual na sessão desta quinta-feira. Como primeiro suplente do Partido Liberal, ele ocupará uma cadeira no Parlamento por conta da licença de Stener Sorato, eleito em 2022, para exercer o cargo de secretário da Casa Civil do governo do Estado. Estou muito feliz mesmo, lutei muito por isso para chegar até aqui, porque eu tenho o ideal, e o ideal é a pessoa, é o ser humano. Eu vim para servir e não para ser servido. O servir tem que ser do político, ele tem que estender a mão para aquela pessoa que precisa. Fiz isso por sete mandatos de vereador em Joinville. Agora quero fazer por toda a Santa Catarina. Nascido em Guaramirim, na região norte do estado, atuou por 20 anos no laboratório catarinense, foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville e exerceu o mandato de deputado estadual no final de 2008. Tem uma pauta aqui que eu vou defender, assim, de muito coração. Primeiro, em defesa da vida. A vida é a principal coisa que Deus nos deu. Nós devemos a ele, a tudo que nós temos. O segundo, o direito à propriedade, mas principalmente os direitos adquiridos e não oferecidos pelo poder público. Isso nós queremos ter. Então, também vou trazer aí reivindicações das cidades, da região norte, aqueles que me procurarem e ser parceiro. E eu quero agradecer especialmente ao nosso governador Jorginho Melo, porque sou amigo dele, sei de tudo que ele pode fazer por Santa Catarina e nós seremos aqui os agentes que iremos transformar Santa Catarina juntamente com a executiva. E você vai ver depois do intervalo, poderes destinam recursos para a revitalização da Praça Tancredo Neves, no centro da capital. De volta com o TVA Notícias. E olha, um projeto feito há 12 anos sai do papel graças à União da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado, que vão destinar recursos de seus orçamentos para que a Prefeitura de Florianópolis revitalize a Praça Tancredo Neves, localizada em frente às sedes das instituições. O protocolo de intenções foi assinado nesta semana no auditório do Tribunal de Justiça em Florianópolis. A Praça Tancredo Neves, localizada no centro de Florianópolis, foi palco de diversas manifestações populares ao longo dos anos e faz parte da história de Santa Catarina. Há algum tempo, o espaço que fica em frente à Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas precisa de melhorias que serão viabilizadas com recursos economizados ao longo de 2022 por essas instituições. No total, vão ser investidos 45 milhões de reais. Tem importância tripla. Primeiro, deu poder no meu último dia de presidente da Assembleia, de deputado estadual, depois de 24 anos. Eu conheci essa praça há muitos anos, uma praça que foi palco de muitos debates, de debates ideológicos, de questões sindicais, de questões políticas. E ela está um tanto quanto triste, a praça. Nós precisamos realmente ocupar melhor esse espaço importantíssimo que tem aqui no centro de Florianópolis. A assinatura do Protocolo de Intenções dos Poderes foi feita no auditório do Tribunal de Justiça nesta terça-feira. O projeto da revitalização prevê a construção de um anfiteatro, espaço arborizado e um estacionamento para 500 carros no subsolo. A obra será executada pela Prefeitura de Florianópolis. Vamos atualizar esse projeto, porque o mundo mudou nesses 10 anos, mas vamos construir uma praça e entregar à população uma praça onde as pessoas possam conviver, se divertir, haverá um anfiteatro enorme, com arquibancadas, uma arena, para que as pessoas possam assistir shows, participar de eventos culturais, e um estacionamento para mais de 500 vagas subterrâneas, o que ia melhorar ainda mais a mobilidade do centro da cidade. Então é um momento, é um dia de felicidade, é um dia de parabéns a todos os envolvidos, porque é mais uma obra que sai do papel depois de tanto tempo engavetado. Cada uma das instituições em comum acordo separou 15 milhões de reais para permitir que o projeto vencedor de um concurso público, promovido pela Prefeitura da Capital há mais de 12 anos, possa sair do papel. A parceria é a palavra de ordem, é a união de esforços de vários órgãos em favor de um objetivo comum, um objetivo já imaginado há muito tempo e que hoje está se concretizando. Participação financeira dos poderes, com recursos que foram economizados para a revitalização ou requalificação da Praça Tancredo Neves, um espaço público para as pessoas que vêm a Florianópolis, e sobretudo aqueles que demandam a chegada nas entidades que participam, seja o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa ou Tribunal de Córdoba. O presidente do TCE lembrou que o nome da praça, em homenagem ao ex-presidente Tancredo Neves, é de um político reconhecido pelo diálogo e pelo entendimento, exatamente o que foi necessário para que o acordo entre os poderes fosse celebrado. Um espaço especial para a cidade com um valor simbólico enorme e que, através desse processo de revitalização, a gente consegue também entregar um equipamento multiuso de fundamental importância para a nossa cidade. Isso só é possível graças à união de esforço. Isso demonstra que quando o poder público quer, de maneira, buscando diálogo, consenso e a união, é possível fazer enfrentamentos de problemas históricos da nossa sociedade. O governador de Santa Catarina enalteceu a iniciativa dos três poderes e destacou que recursos que tradicionalmente são destinados para o Executivo Estadual serão repassados para a revitalização da Praça Tancredo Neves. A expectativa é que as obras sejam concluídas em dois anos. Eu me lembro quando fui presidente da Assembleia, em 2009, a gente já tinha esse projeto e agora os poderes estão viabilizando. É um recurso constitucionalmente que se devolve ao Poder Executivo e a gente conversou, fez um entendimento para devolver parte dos recursos que os poderes devolvem para o Executivo para fazer essa obra tão sonhada e numa parceria com todos os poderes. dando a esse lugar que é nobre, uma praça de gastronomia, tendo segurança, beleza para receber turista, para receber o pessoal da capital e também tendo um estacionamento para ajudar no sufoco, que é encontrar lugar no centro da cidade para estacionar um veículo. Santa Catarina vai contar com novas leis na área da segurança pública. Elas são fruto de projetos parlamentares apresentados e aprovados pela Assembleia Legislativa. Novas leis na área da segurança pública estão em vigor em Santa Catarina. Uma das normas cria a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias e similares. A intenção é estabelecer regras de funcionamento para as empresas que fazem a comercialização e reciclagem de material metálico. Outra lei em vigor determina a livre passagem de viaturas e veículos de segurança pública e ambulâncias dos serviços públicos de saúde nas praças de pedágio em Santa Catarina. Pela regra, as concessionárias devem fornecer tags a serem instaladas nas viaturas. Também virou lei a ampliação de 60 para 180 meses no prazo das parcerias firmadas entre o Estado e empresas para a atividade laboral de presidiários. O Estado também passa a contar com nova lei complementar que estabelece normas gerais sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado. Esses fundos destinam recursos para a aquisição, venda e revenda de mercadorias produzidas pelos presos, para o custeio de despesas voltadas à recuperação social do detento e para a manutenção dos estabelecimentos penais. Outra lei estadual permite o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes que atuam na segurança das unidades de internação de menores infratores. Poderão ser usados capacetes, algemas, escudos, entre outros equipamentos. Outra lei dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei em Santa Catarina. A medida determina que o Executivo elabore e publique anualmente um relatório com a análise individual dos eventos que vitimaram policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, profissionais de perícia do Instituto Geral de Perícias e agentes socioeducativos. A medida inclui servidores contratados temporariamente ou comissionados. Hoje nós temos que entender que o agente de segurança público é muito exposto. Muitas vezes um crime, quando ocorre um assalto a um agente de segurança pública, a partir do momento que o assaltante descobre que ele é um agente de segurança pública, os danos podem ser muito maiores. Então nós temos que fazer capacitações, treinamentos, especializações e dar essa política pública através de relatórios, porque a gente não consegue fazer política pública sem dados. Assim, com esse relatório de vitimização, nós teremos dados e poderemos colocar em um projeto futuro voltado a essas pessoas. Também está garantido em lei o direito aos servidores do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial e da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa em ingressar e transitar com cães de serviço no transporte público e em estabelecimentos públicos ou privados. A intenção é potencializar o treinamento e socialização dos cães. E depois do intervalo, deputados falam sobre as perspectivas para o mandato na Assembleia. De volta com o TVA Notícias e agora com um convite para você acompanhar a estreia de amanhã do programa Santa Inovação. No próximo programa Santa Inovação, vamos conhecer o Via Estação Conhecimento, um hub do conhecimento aqui no estado de Santa Catarina e vamos receber de maneira remota para falar sobre esse importante tema o Guilherme Parol de Matos e o Anderson Ricardo Silvestro da Universidade Federal de Santa Catarina. Esperamos por você aqui na TVA. O Via hoje possui metodologias próprias, tanto da parte de pré-incubação como incubação de empresas. Nós temos orgulho em dizer que somos o único grupo de pesquisa em habitats de inovação do Brasil. O Museu de Habitats de Inovação é um dos projetos do Via Estação Conhecimento. Nele, é possível acessar espaços que estimulam o empreendedorismo sem a necessidade de uma visita física aos locais. Na página, podemos encontrar 430 imagens e nelas navegar. O menu oferece oito opções, desde centros de inovação a pré-incubadoras, incubadoras e hubs de inovação, entre outros espaços. No portal, há também instruções de como fazer essas visitas virtuais. Até agora, já são quase 1,2 milhão de visualizações. Fica aí o convite, então, amanhã, às 7h30 da manhã. E antes de encerrar, a TVA conversou com os deputados eleitos sobre as perspectivas para o mandato no Legislativo. E a gente começa com os deputados Nildi Sareta, Altair Silva e Ana Campagnolo. A expectativa é sempre positiva, pelos desafios que se tem pela frente. A gente tem muitas questões que o Estado precisa encaminhar para melhorar a qualidade de vida dos catarinenses, para melhorar a infraestrutura do nosso Estado, o atendimento das pessoas. E nós, como deputados, embora não sejamos executivos, mas temos o papel de acompanhar essas ações, de sugerir, de cobrar e também apresentar proposições, projetos, ações que fazem parte da nossa ação. Evidentemente, Santa Catarina tem grandes desafios. E o Legislativo, certamente, vai contribuir muito para o enfrentamento dos desafios de Santa Catarina. Na questão das rodovias, nós precisamos ter um programa que acelere melhor e que dê resultados mais rápidos das rodovias catarinenses, onde a maioria delas já estão em obra, mas essas obras precisam continuar, e muitas delas esperando obras, para que Santa Catarina tenha uma grande logística compatível com a economia e o desenvolvimento de Santa Catarina. Eu acredito que essa é uma festa da democracia, porque acreditamos nesses deputados que foram eleitos e reeleitos. E, no meu caso em particular, muito feliz em ser a recordista de votos, o que é resultado de um trabalho muito sério, tanto nas bases quanto nas redes sociais. E o TVA Notícias fica por aqui. Amanhã tem mais informações do Parlamento catarinense no Destaques da Semana, que vai ao ar às 8 da manhã, ao meio-dia e meia, e às 7 horas da noite, aqui na TVA. Boa noite para você e um ótimo final de semana. e um ótimo final de semana. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?